Isadora, 2018, ano da bondade do Senhor. O que aconteceu na sua vida? Aconteceu coisas extraordinárias na minha vida. Em janeiro, eu comecei em janeiro querendo, eu dormia, eu orava, eu falei, Deus, eu quero dormir, só que eu não quero acordar amanhã. Eu só queria morrer, a única coisa que eu queria, eu tinha muita depressão, eu sofria demais, coisas que nem minha mãe sabe. Eu passei por momentos muito difíceis, fiquei quase dois anos longe da presença e 7 de janeiro eu conheci o Ministério Mudança de Vida e foi onde tudo começou, onde tudo mudou e foi o começo de uma nova história que Deus estava escrevendo para a minha vida. E com certeza, eu não me arrependo e 2019 será melhor ainda. E a senhora conseguiu um trabalho, é isso? Eu estava desempregada, eu fiquei dois anos desempregada, dependendo da minha mãe, de familiares e agora Deus me presenteou com um emprego maravilhoso e que eu tenho certeza que Deus vai me usar muito ali e eu já estou sentindo. Feliz e abençoada? Graças a Deus. Feliz e abençoada? Legenda Adriana Zanotto